secar o galinho, João D'Ale. Valeu, João, torcedor do Cruzeiro, vamos lá. Soares faz a abertura de bola para Reinaldo, saiu lateral para o time do Atlético Mineiro, roçou por último no Reinaldo, terminou o primeiro tempo, 1x0 Galo. Olha o que o Grêmio faz comigo. Ateó Agimo, Marquesan, Zapei, Prontesmart, Centauro, Marrone e Flash Score. Inscreve aqui no canal do Farid. É sangrando. Fuxando a pele aqui, ó. Que loucura, que loucura, Farid. Vou mostrar aqui o meu dedo, ó, Roger. Foca ali. E eu tenho que xã imediatamente. Olha ali. Os caras me deixam assim, ó. Eu arranco a pele de sistema nervoso que eu fico puxando aqui, ó. Não façam isso, tá? Só tô mostrando que eu vou lavar a mão e vou xã. Xã, xã. Pois é, 1x0 o Atlético Mineiro, gol marcado pelo Guilherme Arana neste primeiro tempo. E vamos com a tabela, 1.600 pessoas agora, vai encher a live aqui, rapaziada. Tem Farid, hein? E Farid vai falar sobre Reinaldo. Foi isso que ele trouxe aqui. Deu um spoilerzinho pra gente. Então venham todo mundo aqui pra acompanhar o que vai falar Farid e Germano Filho nesse intervalo de Galo 1, Grêmio 0 na Arena MRV. O caro Sérgio Boaz, o Grêmio, neste momento, tá? Com essa derrota parcial, é o quinto colocado. Mas pode ainda ser ultrapassado pelo Bragantino, que joga logo mais às 6h30 da noite no Beira Rio. A efeito de Libertadores, o Grêmio não fica tão ameaçado. Por quê, tá? Porque o Fluminense já tem uma vaga na Libertadores por ter sido campeão e tem 53 pontos. Depois, o Atlético Paranaense tem 52. Então, assim, ó. Dentro do G6, o Grêmio vai ficar, rapaziada. A grande questão é que aquela tão sonhada vaga direta que tira o Grêmio da obrigatoriedade de ter que jogar no início do ano contra times da Bolívia, do Equador, enfim, times piores ranqueados na Comebol, o Grêmio vai ter que acabar jogando essa pré-Libertadores. Aí é quatro jogos a mais que o Grêmio tem no calendário, porque tem a primeira fase da pré-Libertadores e tem a segunda, e ainda a terceira. São seis jogos a mais, né? Então, a gente vai ter, nesse momento, um Grêmio na quinta colocação pegando a vaga de pré-Libertadores da América juntamente, nesse momento, com o Red Bull Bragantino. O líder é o Botafogo, que, nesse momento, vai vencendo por 1x0 o time do Santos. O Botafogo vai chegando a 64, mas pode ser ultrapassado ainda nessa rodada pelo Palmeiras, que encara o Fortaleza fora de casa também, às seis e meia da tarde, no Castelão Farido. Dá um beijo, um abraço, dona Carmen. Floripa está nos vendo nesse momento, está nos assistindo. Beijo para a dona Carmen. Obrigado, passarinho. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, fui tomar uma água ali e fui consertar meu dedo, tirar um pouco desse horror que foi meu dedo, porque eu fiquei nervoso.